Bom dia, Sorocaba! Hoje é 15 de agosto de 2020. Eu estou gravando esse vídeo logo ao amanhecer do dia, que eu desejo a Sorocaba. Infeliz aniversário! São 366 anos de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas vitórias e de muitas experiências de vida. Eu quero dizer que Sorocaba vai crescer cada dia mais e por isso nós estamos aqui para lutar por Sorocaba, com novas ideias, com novos projetos, ajudando de todas as maneiras possíveis e participando da vida comunitária em Sorocaba. Desejo que Sorocaba cresça, desejo que esse povo cresça, que nós consigamos vencer todos os obstáculos que nos impedem de prosperar. Sorocaba, um grande abraço e do fundo do meu coração eu desejo dias melhores para Sorocaba. Parabéns, Sorocaba! Nali de Araújo Leite, de Sorocaba, para cada cidadão deste município. Um abraço! Obrigada! Obrigada!